E aí meu povo, maravilha, maravilha! André Baltieri aqui do canal Cabeção do Paraná. Pessoal, cama de cultivo no lugar, plantar os pés de taiobas, olha que bacana que tá isso, pessoal. Pé de taioba, manjericão, tomate, hortelã e espinafre. Olha que bacana! Esse é o início de tudo, o início das nossas camas de cultivo aqui no canal Cabeção do Paraná. Acabamos de montar, já fizemos a nossa primeira plantação e vocês, como sempre, acompanhando o nosso trabalho, viu pessoal? Beleza? Vamos ver o desenvolvimento, como que vai ser. E aí, com certeza, vocês vão adorar. E digo mais, hein? Os peixes vão adorar, pessoal! É, água mais purificada, maior limpeza. E aí a gente vai ter uma plantação show aqui nas nossas camas de cultivo. Maravilha, maravilha, maravilha! Show! Olha só, vamos dar uma filmada na parte de cima. Vem comigo! Aqui, pessoal, dá uma olhadinha no visual das nossas camas de cultivo. Olha que espetáculo que ficou isso! Muito bem arrumado. Aqui nós somos detalhistas, viu? É, olha aí a planta, olha o madeiramento fazendo a separação. A água entrando tranquilamente, com o registro meio fechado. E usamos tudo o que tínhamos aqui no canal Cabeção do Paraná. Usamos conexões mais baratas. Pedras britas é o que a gente já tinha para não comprar as argilas expandidas. Que não está muito barato, né pessoal? E é isso, beleza? Mais uma apresentação para vocês que curtem o nosso canal Cabeção do Paraná. Beleza, pessoal? Grande abraço, fica com Deus. Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!